Então, gente, eu tô fazendo o início do vídeo depois, mas eu fui no mercado, eu mostrei pra vocês eu fazendo bolo, minha mãe vai fazer aniversário, a gente vai fazer um bolinho com um pãozinho, a gente também encomendou salgado, então, eu tô fazendo, né, tô dividindo com o meu pai pra gente fazer, e é isso, espero muito que vocês gostem, eu vou gravar todinho pra vocês. Música Cheguei do mercado, vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Aqui, ó, duas caixinhas de leite condensado, duas de creme de leite, duas de chantilly, eu gosto muito de usar essa daqui. Na verdade, eu gosto de fazer o chantilly, porque ele é bem mais consistente, eu coloco o leite em pó, né. Aí, aqui, abacaxi em caldas, em rodelas, foi essas comprinhas. Então, eu vou começar fazendo o recheio do bolo, né, que a base, gente, que eu uso pra qualquer recheio é a caixinha de leite condensado com creme de leite, tá. Então, eu vou usar duas de cada, e aí, o recheio do bolo vai ser coco com abacaxi. Então, aqui está o meu saquinho de coco. Então, eu vou colocar tudo isso aqui na panela e vou mexer até, enfim, desgrudar do fundo, dar o ponto, né. Música O recheio ficou pronto, eu troquei de panela, porque aquela ali estava muito pequena. O ponto que eu deixo, gente, é quando está ligado e ela desgruda, né, do fundo. E quando eu jogo assim, ó, o recheio, quando eu taco assim, ó, ele não se mistura fácil, tá vendo, ao restante do recheio. Agora, eu vou colocar num prato e o plástico filme por cima. Deixar ele esfriar pra agora eu fazer a massa. Coloquei esse saquinho, sabe que é pra mistura? Aí, eu, tipo, abri ele e coloquei, é mais fácil. Aí, eu vou deixar ele esfriar. Agora, eu vou fazer a massa. Vou começar a preparar a massa. Aqui tem seis claras. Como eu já expliquei pra vocês em um vlog, né, eu vou falar meio por cima, né. Porque como é um vídeo específico, então, por isso que eu vou falar pra vocês a receita. Vou bater aqui, tendo ponto de neve, vou separar duas xícaras de açúcar pra ir adicionando aos poucos depois. Então, olha só como ficou aqui. Vou colocar três xícaras, né, de farinha de trigo. Aqui já estão as formas com papel manteiga, que é bem fácil de desenformar, né. Ó, o recheio. Olha só. Então, vamos lá. Vou colocar agora a farinha de trigo e depois o fermento. Deixa eu falar pra vocês. Eu coloquei uma xícara de óleo e depois uma xícara de leite e uma xícara de... É, eu falei já. Pra vocês do óleo. Enfim. Coloquei as massas. Ai, gente, tô com medo. Tomara que não passa muito, ó. Deixei um espaço bom, porque vai crescer. Você viu como a massa ficou bem grandona? Porque bate na batedeira, né. Então, assim, ela vai crescer bem. Olha só, gente. Acabei de tirar o bolo do forno. O outro tá lá ainda. Mas olha só. A massa como está bem fofinha. Já desenformei. Gente, colocar o papel manteiga não tem erro. Sai com muita facilidade. Olha só. Até que ele não ficou baixo. Vai cortar assim no meio. Vai dar uma fatinha boa de bolo. Tá certinho. Tchau. 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Can't be here for too long I've found where I belong I can hear it, I can hear it, oh I can't stop the rush Every you know I touch I can feel it, I can feel it Saving me Oh, can you hear the symphony? Started as a whisper Message from a new world I'd have never known Something about it felt like It been waiting my whole life Is this home? I can hear it sound Calling my name And I feel angels around When I start to sing And suddenly it feels like I've been a song for a while Tell me can you hear the same Olha a altura do bolo Ficou bem alto Agora a gente vai ver se a gente consegue Colocar o plástico aqui Pra ele ficar mais firminho, sabe? Porque a forma é 4 cm de altura, né? Então aqui já tem bem mais do que 4, né? E colocar na geladeira E amanhã eu vou passar o chantilly Eu vou bater o meu chantilly Hoje é no outro dia, tá gente? Sábado Duas caixinhas E aí eu coloco umas duas colheres de leite em pó Aí fica chantininho, né? Ele fica bem mais consistente Pra mexer com ele Fica bem mais melhor Coloquei, ó O leite em pó Duas colheres E o chantilly Eu sempre bato aqui, gente Ó, na velocidade 1, tá? Então é isso Eu vou deixar batendo aqui Depois que ele ficar bem consistente A gente já vai passar no bolo Olha só a consistência desse chantilly, ó Agora, ó Tirei aqui o plástico do bolo Vou passar aqui uma massa Depois eu vou tentar fazer alguma coisa, gente Não sei decorar muito bem, não Tirei aqui o plástico do bolo Olha, gente Meu bolo não ficou muito bom, não, né? Ah, foi muito difícil De mexer com chantilly Aí eu coloquei um coco em cima Eu tava querendo colocar algum topo Alguma coisinha Porque tá muito basiquinho Muito brancão Então, meus amores Eu vou gravar outro vídeo Vou iniciar a fazer a parte 2 Que já ficou no tamanho bom, né? Pra não ficar aquele vídeo muito grande E enjoativo Mas então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Aí vocês vão vendo aí No decorrer dos vídeos Beijo